Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Missa Charuto. Hoje nós vamos fumar um charuto da Camacho, e é este blend aqui, com esta reluzente band vermelha. Agora que eu reparei que eu vim com um casaco vermelho também. É quase laranja, na verdade, a band, mas é o charuto Camacho Corojo, em Robusto. Ele tem 5 índices de comprimento, e o ring gauge dele é 50, é o Robusto mais tradicional. É um charuto hondurense, o wrapper dele é todo composto de Fumos Corojo. O wrapper é o Corojo Autêntico Fifth Prime, quer dizer, no quinto corte, nós vamos falar sobre isso. O binder também é Corojo, e o filler é feito também de Authentic Corojo, o Corojo Autêntico, com folhas do terceiro prime, quer dizer, do terceiro corte, e outras, que eles não falam qual prime, ou qual corte que é. Ele é enrolado por um sistema que é Camacho que desenvolveu, que é chamado de Power Band, que algumas pessoas chamam de Acordeon, que as folhas são dobradas como se fosse um fole, que você pudesse fazer assim com a folha, e isso garante um fluxo de excelente qualidade. Então, é o que eu estou esperando, que ele seja um charuto de fluxo fácil, de fluxo agradável. Então, vamos falar primeiro da aparência, vamos falar da band, uma band de uma cor vibrante, a Camacho, depois que ela rebrand toda a sua linha, toda a sua identidade visual, ela veio para essas bands mais contemporâneas, com as fontes, as letras de um formato diferente, de um design diferente, cores mais vivas e tudo. Tem aqui um escorpião, que está sempre presente, faz parte da marca, do símbolo da empresa. Uma band de um design contemporâneo, bacana, é a linha deles. E essa cor também, tem amarelo, tem laranja, preto, azul, laranja, azul, é, verde, azul, uma coisa assim, não estou lembrando muito bem. E não são cores primárias, são cores mais elaboradas um pouco, o que é legal. Mas o rapper dele é um rapper escuro, ele tem algumas rugosidades, não é um rapper muito liso, e eu não estou sentindo nenhum tooth. Nas fotos, às vezes, dá para ver melhor, mas na mão, aqui, eu não estou sentindo nenhuma textura. A única textura que eu sinto é da rugosidade dos veios da folha. Bonito, mas nada de chamar muita atenção, escuro, meio terroso, não tem nada avermelhado, nada amarelo. É, tem um pouco de brilho também, dependendo da posição que eu coloque, eu vejo ele mais brilhante. Não é seco, de jeito nenhum. E um cheiro bem básico. Eu não estou percebendo cheiro de nada, para falar a verdade. Lá no fundo, buscando muito fundo, uma terra molhada. No pé já tem um cheiro doce. Diferente o cheiro do pé, mas vamos lá. Vamos cortar, eu vou cortar naturalmente. E, ah, eu esqueci de falar uma coisa importante, que eu reparei aqui na cabeça também. Vocês viram fotos do rapper e tudo? Eu quero colocar aqui agora a foto do pé do charuto. Que vocês vão ver a diferença de cor das folhas usadas no filler. Que eu falei que uma parte é do terceiro priming e a outra eles não divulgam. Então, está aqui a comprovação da variedade de folhas de fumo que tem no filler desse charuto. Hum, parece um pouco apertado o fluxo, para falar a verdade. Bom, eu quero aproveitar agora, pedir para vocês assinarem o canal Mr. Charuto no YouTube e no Rumble. Se você puder compartilhar também o canal nas suas mídias sociais, é uma maneira de ajudar, dar visibilidade e dar significância para o canal Mr. Charuto no YouTube, mais pessoas conhecerem o canal, se juntarem, se inscreverem e talvez se beneficiarem do canal. Então, não se acanhem em compartilhar e assinar o canal. comentar no vídeo também, qualquer ideia que você quiser compartilhar com a gente. O fluxo está um pouco apertado. Para o meu gosto, está bem sólido. Principalmente na altura da benda, que ele está extremamente denso e sólido. Pouquíssimos sabores. O que está me chamando a atenção é a secura, ele secou muito o meu paladar. Pouco doce, uma terra, assim, básico, com o cheiro, sem nada de... Ficando mais doce agora, um doce de melado, de queimado. É só isso, uma terra, um pano de fundo neutro, mais ou menos pesado, assim, de uma terra com essa doçura. Um retro-rail generoso. E a mesma coisa, secura e só é um sabor de terra adocicado. Nada de pimenta, a fumaça não é oleosa, é uma fumaça sem nada, não oferece nada. A presença dela é... Ela não é leve, ela é sem graça. Isso é o que eu senti. Deixa eu dar mais uma puxada. Tem pouca fumaça, não é? Muito doce, extremamente doce. Um pouco seco, é, nada, não alterou nada. E a mesma coisa, a fumaça e a fumaça. Vamos lá. Fumando há 10 minutos, por aí. A queima dele não está perfeita, vocês podem ver na foto aí, mas parece que agora está melhorando. O lado que estava mais alto está descendo. Vamos ver, vamos ver se equilibra mais, né? Ele está com... Dando um pouquinho mais de fumaça, continua ainda não sendo muito generoso em termos de fumaça, mas os sabores apareceram a mais, não está aquela bobagem que estava no início. E está bem mais agradável. Ele está com uma leve pimenta, que fica tanto no draw como no finish. Aquela fumaça, eu chamei de uma fumaça sem graça, não. Agora é uma fumaça mais oleosa, mais presente, também bem mais agradável. E com sabor de café. Um café torrado com aquela doçura do melado. E num body bem alto. Não vou chamar de full body, mas é de médio para médio alto. Mas sem ser agressivo. Isso aqui é legal, está tudo em equilíbrio, está tudo em balanço, está tudo bem. Sem nenhuma agressividade, sem nada se destacando demais e indo bem agora. Agora eu fiquei mais satisfeito. No começo eu estava meio desapontado. Porque esse charuto é um charuto reconhecidamente, ou pelo menos anunciado, como um charuto de full body, de grandes sabores. E com todo esse fumo corojo, nós vamos falar disso e tudo. Eu estava meio preocupado. Mas agora acho que as coisas estão correndo bem. Ele aqueceu. Bom, eu quero falar um pouco sobre a história da Camacho. Eu já fiz alguns reviews de Camacho. Eu não me lembro exatamente o que eu falei sobre a empresa e tudo. Mas eu queria deixar um card aqui agora, de um vídeo que vale a pena, que eu usei os Camacho como exemplo. Na verdade eu vou pôr um card aqui agora, que é o que são charutos mild, medium e full. Quer dizer, suave, médio e forte. E eu usei três Camachos para exemplificar isso. Então se você não assistiu a esses vídeos, talvez pode ser de seu interesse. Volta um pouquinho o vídeo, clica naquele card que apareceu e você pode assistir. Mas falando um pouquinho sobre a Camacho, é o seguinte. Ela foi fundada em 1962 por um exilado cubano que estava aqui nos Estados Unidos, na Flórida, chamado Simon Camacho. Ele fabricava os seus charutos lá em Miami. E os seus charutos rapidamente, depois que ele começou a colocar no mercado, foram reconhecidos como charutos de grande qualidade. E ele chegou a ponto, a fama dos charutos dele saiu dos Estados Unidos. E ele chegou a fabricar charutos para o Churchill, encomenda exclusiva para o Winston Churchill. Então foi um cara que se lançou no mercado e conseguiu fazer charutos de grande qualidade. Ele fazia os charutos em Miami, mas ele usava fumos da Nicarágua nesse tempo. O embargo já estava atuando no mercado americano. Em 1995, cinco anos depois da morte do Simon Camacho, a família Eiroa comprou os direitos da marca Camacho e começou a produzir, então, entre aspas, eles produzir, né? Começou a rotular os charutos que a família Eiroa produzia em Honduras com a marca Camacho. E foi levando essa marca, foi explorando a marca. Está melhorando a queima e melhorando o fluxo. E a família foi explorando a marca, então, a partir de 1995 até 2008, quando eles venderam a marca para a... O pessoal fala que é da Davidoff, né? Na verdade é da Ohringer, né? Que é a empresa proprietária da marca Davidoff. Então, ela passou a ser fabricada, passou a ser ali gerenciada pela gerência da Davidoff, que é a principal das marcas de charutos ali da Ohringer. E esse desenvolvimento da marca Camacho junto com a família Eiroa aconteceu no boom dos charutos, que foi na metade da década de 90 até 2000 e... Vamos chamar de 2005, mais ou menos, né? Mais ou menos uma década que o charuto aqui nos Estados Unidos, a indústria, né? E o mercado desenvolveu de uma forma enorme. E a Camacho contribuiu para isso e soube tirar partido disso, né? Ela lançou vários charutos, essa power band, né? Essa maneira de se enrolar nos charutos e tudo. Então, foi uma... A família Eiroa que era uma família também, ou é ainda, né? Uma família muito envolvida, muito capaz de dar desenvolvimento para as coisas do charuto, levou adiante essa história. Curioso, a respeito da marca Camacho, é que nos anos de 2012, 13, 14, ela assinou um contrato, na verdade, ela assinou um contrato em 2012, que valeria para os anos de 12, 13, 14, para ser uma das patrocinadoras de um jogo de futebol. É a Orange Bowl que acontece na Flórida, que é de futebol americano universitário. E a Camacho, uma marca de charutos, seria patrocinadora desse evento. Uma das patrocinadoras do evento. Só que o contrato, logo depois de assinar, teve que ser cancelado, porque todos os outros patrocinadores, todas as organizações de saúde, se revoltaram que o esporte estava sendo patrocinado por uma fábrica de charutos. Porque aquela lei que a fábrica de cigarros não pode patrocinar esporte, não se aplicava ainda ao charuto. Então, eles tiveram que perder uma grande oportunidade de promover a sua marca num esporte que é extremamente visto aqui. Mas, é só uma curiosidade mesmo, vai mudar em nada o sabor do nosso charuto. A queima está ótima, está praticamente em linha reta. A fumaça também, a quantidade de fumaça aumentou bastante. Então, em termos de performance, ele está perfeito agora. A fumaça continua com aquele peso, a fumaça oleosa e houve uma alteração no sabor. Ele perdeu um pouco aquele sabor de café, continua doce, mas o que predomina, a sensação que predomina na minha boca, mais do que os sabores, é uma sensação de estar com algo ácido. A fumaça está ácida. É um pouco estranho para mim, não sei se é muito agradável, não sei se é muito desagradável. Agradável não é, mas é uma característica que eu estou sentindo aqui agora. Essa acidez está me fazendo salivar bastante. E a pimenta, talvez seja, também está presente, ela não fica presente no draw, ela fica no finish, que agora é um finish longo e aí sim um finish mais adocicado. Então, tem uma certa complexidade. Deixa eu só puxar aqui, que tem um pedaço que não está queimando do wrapper. Uma certa complexidade com um equilíbrio. Essa acidez é que eu estou achando um pouco estranha, mas não é horrível, como diz, não é muito desagradável. Fechei, pronto. Bom, charuto, a alma do charuto está no fumo, nos sabores, na intensidade desses sabores, que é uma das componentes do charuto, é a intensidade do sabor. E, no caso do corojo, quase que a culpa da intensidade dos sabores vem do corojo. O corojo era um fumo que era conhecido em Cuba como um infame. E ele foi desenvolvido por um grande esforço de uma pessoa só, de um cubano, isso nas décadas de 1920 e 1930, chamado Diego Rodrigues. Ele cruzou um fumo originário, típico da América Central, um crioulo, com um outro fumo também típico, sem nenhuma alteração, chamar de original, talvez seja a palavra melhor, da Indonésia, Sumatra. Ele cruzou esses dois e começou a desenvolver uma nova variante, variável, não sei exatamente como fala, uma nova linha, uma nova semente, baseada nesse cruzamento. Isso em Cuba, nas décadas que eu falei. E ele estava fazendo isso numa fazenda chamada Santa Inês del Corojo, naquela região famosa lá de Cuba, Pinar del Rio, que é onde se desenvolvem os melhores fumos. E essa corojo quer dizer uma palmeira, o nome dado é uma palmeira. Então, era na fazenda Santa Inês das Palmeiras, uma coisa mais ou menos assim. E aí ficou sendo aquele fumo feito lá na fazenda Corojo. E daí foi desenvolvendo, foi sendo explorado e até alguns anos depois, algumas décadas depois, já sob a direção do filho dele, que ele já tinha morrido, o filho dele se chamava Daniel Rodrigues, esse fumo atingiu, o fumo Corojo, atingiu um nível altíssimo dentro da produção de charutos cubanos. Era considerado o melhor rapper disponível em Cuba. E tudo nascido, toda essa pesquisa nascida pela mão do Diego Rodrigues nos anos 20 e 30 da década de 1900. Acontece que com a Revolução Cubana, a família Rodrigues também saiu de Cuba, fugiu de Cuba. E eles se instalaram em Honduras. E eles tiveram cuidado, os membros, de levarem o máximo possível de sementes, de mudas e de qualquer outra informação ou artefato, produto que eles tivessem, dessa linha, linhagem de fumo Corojo para Honduras. E ali eles continuaram desenvolvendo, continuaram a vida dele, trabalhando e buscando aprimorar esse fumo Corojo. Porque, além de ter atingido esse status de o melhor rapper cubano de então, o sabor do Corojo, a presença, a marca que o Corojo deixava nos charutos em que ele era empregado tornava o produto que levava o Corojo muito disputado. Então, eles tinham ali um interesse econômico, tinham uma questão de sobrevivência no desenvolvimento e na melhora do fumo Corojo nesse período aí que eles se exilaram em Honduras. O fumo Corojo tem todas essas vantagens e ele foi quase que onipresente na indústria cubana, mas ele tinha, ou tem ainda, mas em Cuba tinha, não tem mais, um problema que era difícil para a indústria cubana enfrentar, que ele é muito suscetível às pragas, a fungos na plantação. E foi por causa disso que houve aí nos anos 90, eu não sei exatamente em que ano que isso aconteceu, que houve uma mudança radical na receita dos charutos cubanos quando Cuba teve que abrir mão desse Corojo por causa dessa fragilidade do fumo em troca dos Havana de 92 e 2000. Me parece que a última plantação de Corojo em Cuba que se tem notícia, que foi documentada, foi em 1996. Eu nem sei se foi uma plantação de uso comercial, uma plantação na escala necessária para ser usada pela indústria cubana de charutos. Hoje em dia ele é cultivado primordialmente em Honduras, o fumo Corojo, e aqui nos Estados Unidos eles também cultivam. Eles cultivam no Kentucky, onde tem uma plantação de fumo, tem aquela relação rural da Pensilvânia, que eu até falei no vídeo passado, tem uma história com o tabaco muito grande no Kentucky. E hoje em dia se faz ali muito, a smoke, eles defumam o tabaco lá que é usado em alguns charutos. e segundo o que eu me informei, os fomos Corojo plantados em Kentucky, eles estão ainda sendo desenvolvidos, eu não sei se desenvolvimento significa plantação ou fermentação, cura e envelhecimento, para serem usados em futuros blends de algumas marcas que querem explorar essa junção do terreno e do know-how de Kentucky com a semente Corojo vindo desde lá dos anos 20 e 30. Não sei qual semente que é, mas é um fumo que está sempre ali sendo usado para incrementar os sabores, para aumentar, para tornar o charuto mais marcante, mais sólido, mais evidente em termos de sabor. Eu estou aqui agora a uma, pode ser a cinco ou seis papos depois que eu desliguei a câmera na sessão passada do vídeo, mas eu quero tirar a benda que está chegando muito próximo. E... Opa, deixa eu abrir aqui o canivete. Nada mudou em termos de sabor, continua exatamente com aquele finish que eu mencionei. E a benda é muito grande e ela está muito bem colada. Então eu estou tirando com muito cuidado porque eu não quero rasgar. Ótimo, consegui. Vamos ver a benda toda aqui. É uma benda de altíssima qualidade em termos de papel, graficamente, ela é quase que uma flâmula. Eu vou até tirar a foto dela na vertical, vocês podem ver aí, que ela é como se fosse uma flâmula, dando muito destaque ao escorpião aqui. E aqui embaixo vem escrito built bold, quer dizer, feito forte, feito para ser forte, para deixar bastante... Bold seria um sinônimo de full, charuto forte. Como eu disse no início, umas cores marcantes, um design super contemporâneo. Uma bela benda. E não houve nenhum dano, nada, está ótimo. Sem a benda, o rapper ficou até mais bonito, a gente tem uma visão maior, de uma área maior do charuto. Deixa eu dar só uma puxada aqui. Eu estou achando o charuto agora, na verdade, assim, eu estou buscando muitos sabores e não estou encontrando, não estou sendo capaz de precisar os sabores. Eu estou achando que ele tem aquele sabor ácido, eu disse café, eu disse um pouco de pimenta, a pimenta agora desapareceu. Ele está um charuto com um sabor plano, é como se fosse um sabor único, sem muitas, sem muitos picos, sem muitas camadas, camada nenhuma. Acho que a melhor forma de expressar isso é uma camada só de sabor, que seria aí aquela coisa meio de terra, meio de café, até a acidez diminuiu, a doçura também diminuiu e é isso, num body alto. Não dá para chamar aquele de full body, pesado, pesado, nada disso, mas nessa coisa plana tem algo de agradável. Aquela acidez, eu disse que talvez não fosse tão agradável, mas ele não é um charuto que para o meu paladar é pesado, que me incomode, nada disso. Ele tem uma coisa agradável, mas ele não tem uma, ou eu não estou percebendo, os sabores que eu poderia chamar de agradável, de agradáveis, os sabores são, para mim, estão escamoteados, escondidos em algum lugar. Mas ele tem uma oleosidade, talvez a oleosidade seja o que está me agradando, eu não sei exatamente precisar o que é, mas é um sabor plano num body alto, mas não é desagradável. Seria esse o resumo desse charuto nesse momento. E acho que toda a minha busca anterior teve que desaguar nisso, eu estou concluindo isso aqui agora, que é um charuto de um sabor quase que plano, uma camada só de sabor. Eu já passei da metade do charuto e é como se eu tivesse acendido outro charuto. Uma transição radical em termos de intensidade dos sabores. Agora ele é um charuto full body, sem a menor dúvida, não tem nada de, coisa estranha aqui, não tem nada de médio, nem nada disso, principalmente no finish, o finish dele é muito longo e é um finish que pesa na boca. É aquele sabor de terra, aquele sabor de madeira, mas tudo muito pesado, muito áspero. O draw tem ainda um pouco daquela doçura que eu falei de melado, de queimado, tudo indo por esse lado do denso, do escuro, do soturno, não tem nada leve, suave, agradável, agradável não, não dá para dizer que é desagradável, mas nada daquela coisa viva, é sempre mais pesado, mais fechado e no finish, principalmente, o finish dele é muito longo e ficando muito pesado e eu estou começando a sentir um pouco de nicotina, ainda não estou com a cabeça meio sentindo os efeitos da nicotina, mas eu estou sentindo a presença de nicotina, que nesse nível até legal, vamos ver se não vai aumentar e vai se tornar uma coisa desagradável. e eu não estou surpreso disso estar acontecendo, desse peso, eu estava até me surpreendendo por aquela leveza que ele estava tendo no início, eu só estou um pouco decepcionado pela falta de camadas de sabor, eu estava esperando mais riqueza, mas agora chegou pelo menos o peso dos sabores ou daquele sabor único ali que existe, que eu já tentei definir na sessão passada do vídeo. e isso tudo, essa potência toda, esse vigor toda, intensidade de sabores, vem da semente, o cororro, mas vem também dos primings escolhidos para usar nesse blend. O priming, como eu disse, é o corte, porque a planta de tabaco é colhida em etapas, ela é colhida normalmente de baixo para cima, e a cada colheita se tira normalmente três folhas e isso é tratado em inglês no mundo dos charutos por priming, cada três folhas dessas é um priming e elas são tiradas mais ou menos com uma semana de diferença entre um priming e outro. Quanto mais alto o priming, maior o número e mais intensas são essas folhas em termos de sabor e de nicotina, elas passam mais tempo no pé, então elas têm mais absorção de seiva, recebem mais a luz do sol e vivem por mais tempo ali na planta. E tem também a característica de terem uma combustão menor, são folhas mais oleosas, mais molhadas, vão queimar menos do que as folhas de baixo. O wrapper, que é uma folha só, é o quinto prime, quer dizer, lá de cima normalmente você acha que são seis primes, então é um dos mais altos, é uma folha extremamente forte. No binder, também é corojo, eles não especificam qual o priming e no filler, é corojo, eles especificam o terceiro prime, mas não especificam os outros primings que estão aqui. Talvez seja até do sexto, não sei, as folhas corona, são as de cima, pode ser, ou então podem ser as mais de baixo, para manter o equilíbrio, eu não tenho ideia de como que é equacionado esse blend. Mas uma coisa que eu continuo sentindo falta é da pimenta, uma pimenta mais intensa, eu imaginei que seria um charuto mais apimentado, eu não lembro se eu fumei esse charuto já, e eu recebi esse charuto como parte de um pacote que vem em um dos clubes de charuto que eu assino, recebe os pacotes mensalmente, e eu não sei dizer se ele é um charuto que foi enrolado recentemente, ou se é que foi enrolado há mais tempo atrás e era um encalhe lá na tabacaria, que eles usam muito esses charutos que não vendem muito, nos clubes de charuto. Então, não é nenhuma crítica que eu estou fazendo, não é uma forma de rodar o estoque deles, estou certíssimo, eles cobram mais barato e tudo, então está muito legal receber algo que está parado lá na tabacaria. E seria até interessante, eu gosto de charutos mais envelhecidos e tudo, então para mim está tudo bem. Então, não sei dizer a idade desse charuto depois de enrolado, talvez ele tenha ficado muito tempo na tabacaria e já perder um pouco do seu poder, do seu, do body, intensidade dos sabores. O celofane dele está completamente transparente, não está nem um pouco amarelado, então fica aí uma incógnita para saber por que ele não está tão intenso como eu imaginei. Talvez o meu parâmetro também esteja exigindo demais dele ou eu sou um pouco menos suscetível a essa nicotina, a essa intensidade dos sabores do body de um cigarro. Vamos ver, vamos continuar fumando e ver o que a gente vai encontrar em termos de o que vem pela frente, o desafio que tem. E uma outra coisa antes de eu mudar de fechar essa sessão é que uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo também, me chamou a atenção, foi que eu já vi várias postagens em mídia social, em grupos de WhatsApp a respeito desse charuto e ele é tido quase na minha, pelo menos o que eu pude perceber é que ele é tido quase como um vilão, um charuto que derruba todo mundo. E assim, seguramente tem um pouco ali de estar repetindo aquilo que as pessoas escutam e às vezes só repetem isso mesmo sem ter fumado, é muito comum e é uma coisa que eu, um dos motos do canal Mr. Charuto é esse, não repita, não repita o que você ouve e fume, viva a sua experiência tente entender o que é que tem um charuto use todas as suas ferramentas e aí sim você tem condição de dizer se ele é assim se ele é assado se ele é forte se ele é fraco e o que quer que seja aquela velha história também é um charutaço se é da marca tal não tem erro essas afirmações são da boca pra fora normalmente elas não significam muita coisa pelo menos pra mim como eu vejo eu prefiro fumar experimentar entender buscar informação cruzar com as coisas que eu sei e chegar tirar a minha conclusão que é o que eu faço aqui que eu estou tentando fazer aqui agora com o Camacho Coroa eu estou entrando no terceiro terço queima exemplar agora perfeito o fluxo bem mais legal quase perfeito também então em termos de construção está ótimo e em termos de sabor ele está ele está com uma doçura mais evidente no draw e na hora que eu solto a fumaça a pimenta vem numa intensidade muito mais alta do que antes e eu estou falando pimenta não é sabor é um aquecimento que eu sinto na minha língua no lábio superior e inferior também na parte interna dos lábios aqui lá ou da bochecha como queiram chamar eu não fiz eu não fiz o retro reio deixa eu até fazer aqui para ver se isso traz alguma coisa traz a acidez de volta que ela não apareceu mais mas no retro reio essa acidez vem com com bastante evidência e o finish continua exatamente com aquela coisa terrosa madeira pesada longa continua oleoso meio aquela coisa plana mesmo uma camada só de sabores com um início mais adocicado de melado aquela coisa pesada e a pimenta que até no finish agora eu não estou sentindo muito a pimenta mas na hora que eu solto a fumaça eu sinto a queima da pimenta muito muito forte é característica do cororro desse blend e é claro que eu percebi aquela coisa nos posts que eu vi a respeito do camacho cororro e chamei até ele que ele é visto como vilão uma interpretação minha mas não é à toa isso obviamente tudo isso que eu estou sentindo afeta as pessoas e eu até já falei disso em algum tem um vídeo que eu vou colocar aqui que eu falei mais detidamente sobre charutos de full body e de full strength que seria a presença da nicotina vou deixar o cara aqui agora é do Cornelius and Anthony e até me pediram para fazer vídeo sobre isso eu falei que ia fazer mas depois eu achei que é melhor ir falando quando isso aparecer aqui e ali e ao invés de fazer um vídeo que é um tema muito pequeno muito curto é o que fazer como evitar ou como remediar quando você enfrenta um charuto muito forte principalmente em termos de nicotina com muito strength isso aqui continua com a nicotina ali para mim legal eu sinto a nicotina que é gostoso você sentir um pouco de nicotina tem um efeito legal no meu organismo mas nada de ficar enjoado ficar com a cabeça leve nada disso então se por acaso você não quer passar por isso ou passar por isso sem querer você tem que tomar algumas providências a primeira se você não quer passar por isso não fume um charuto que vem nominalmente anunciado pela fábrica como um charuto de full body full strength evite esse tipo de charuto agora se por acaso você desavisadamente ou mesmo querendo se experimentar encarar um camacho coroho ou algum outro de full strength você tem que tomar algumas providências né a mais eficiente delas sem dúvida nenhuma é você fumar com o estômago cheio depois de ter tido uma refeição farta vamos chamar assim tá se você fumar de estômago vazio a chance de você sentir os efeitos da nicotina é muito maior e os efeitos são sensação de enjoo de náuseas e por aí vai pressão abaixar tem uma série de efeitos que você pode sofrer se você tiver bebido também mesmo se estiver de estômago cheio e resolver fumar um charuto de full strength você pode também sentir alguma coisa bebida alcoólica que eu estou me referindo agora se você tomou bebida alcoólica de estômago vazio e fumar um charuto de full body aí se você não estiver acostumado a coisa vai complicar então você toma cuidado agora vamos supor que mesmo tomando as suas precauções você sinta os efeitos da nicotina e isso seja desagradável pare de fumar e ingira qualquer coisa doce açúcar um suco uma bala um chocolate daqueles bem açucarados também vai ajudar não é milagroso colocou na boca está salvo não é assim mas é sei lá em 10 minutos você vai se sentir bem melhor então você tem que se proteger ou então saber como remediar quando você passar por isso não é nada você não vai passar de um mal estar momentâneo não é nada que vai te causar algo de um incômodo duradouro não sei se vocês vão se lembrar mas uns dois ou três vídeos atrás eu fiz o vídeo review do mil dias da crowned heads e mencionei que o fabricante desse charuto a fábrica é a Ace cigars ou tabaco que é propriedade de um brasileiro ele é um dos proprietários ele se chama Meirelles e eu tinha visto uma informação que ele passou num vídeo que eu nem me lembro qual também que na verdade não é a nicotina que causa a sensação de enjoo mas sim a presença da amônia e coincidentemente uns dois ou três dias atrás assistindo alguns vídeos no youtube eu vi um vídeo curto não esqueci como chamam os vídeos curtos do shorts curtos mesmo do youtube um americano que eu não registrei quem que era dizendo isso repetir exatamente a mesma informação dada pelo Meirelles que é a amônia que causa a sensação de enjoo e não a nicotina aí eu resolvi vou dar uma pesquisada aqui vou fazer o vídeo do camacho coro deixa eu dar uma pesquisada e ver se eu encontro alguma informação mais sólida alguma coisa mais que se aprofunde um pouco e eu não fiz uma pesquisa muito alongada mas a única informação que eu encontrei que me chamou a atenção foi que a nicotina desculpa a amônia é usada na fabricação dos cigarros de papel comum de fumo picado Marlboro qualquer outro cigarro que tenha no mercado mas por que que ela é usada na fabricação de cigarros porque em contato com a amônia o tabaco libera mais nicotina e isso segundo os estudiosos lá do trabalho que eu li favorece a addiction a o meu Deus o vício favorece o vício ao cigarro então é uma coisa que aumenta as vendas na indústria de cigarro então a amônia é usada com essa finalidade faz sentido se você for vamos transportar essa informação para o charuto o charuto tem o fumo tem amônia em si só então um charuto que leve folhas que não foram processadas devidamente que ainda tem uma grande concentração de amônia vai liberar mais nicotina no seu organismo e você vai sentir mais náusea se é que essa equação que eu acabei de fazer aqui faz sentido pode ser que é só a amônia em si que causa eu não estou afirmando nenhuma coisa não estou descartando a amônia e nem estou descartando a nicotina para causar essa náusea que a gente sente mas é aí uma informação que ainda está nebulosa para mim mas tem esse dado aí quanto mais amônia existe no tabaco mais esse tabaco libera a nicotina então se você for um químico trabalha com isso tem alguma informação nesse sentido por favor comente ou se você for menos preguiçoso do que eu e fizer uma pesquisa mais dedicada do que o que eu fiz talvez você encontre alguma informação mais sólida mais precisa do que essa informação que eu acabei de colocar aqui agora mas repito eu estou sentindo a nicotina e estou sentindo de uma forma agradável não está me causando uma náusea eu não vou ter que recorrer em nenhum tipo de remédio desses que eu mencionei há pouco eu estou aqui na metade do terceiro terço mais ou menos um pouco menos da metade talvez mas ele já está esquentando um pouco e talvez seja a hora de parar em termos de sabor ele não apresentou mais nenhuma modificação ele continua com aquele pouco de doce no draw daquela pimenta mais exagerada no finish talvez no final do finish depois que a pimenta desaparece tenha de novo sabor de café mas nada que eu consiga identificar ou apontar no draw o draw continua aquele draw meio monótono meio sem apelo nenhum ele só tem mesmo e o body continua full body sem dúvida nenhuma e o strength a lower nicotina agora já acostumei com aquele nível então não está fazendo muita diferença não estou mais com o agradável efeito de pouca nicotina está tudo indo normalmente pena que sem muita atração quase nenhuma atração mas só ali com esse perfil que eu acabei de dizer o fluxo continua bacana sem problema nenhum queima também tudo impecável vamos dar aqui uma última puxada só para ver para despedir do charuto rigorosamente a mesma talvez até menos pimenta do que nos draw anteriores mas é isso aí um charuto camacho cororro que infelizmente não eu esperava um pouco mais de sabores nesse charuto não quer dizer deixar bem claro que não é um charuto bom não é um charuto que você não vai gostar e muito menos que não é um charuto que você deva fumar fume tira suas conclusões e veja se ele tem sabor e se não tem cada um vai perceber de uma forma diferente tá legal então espero que tenha sido um vídeo agradável e que se você gostou deixe o like se não gostou deixe o dislike diga porquê e a gente se encontra no próximo vídeo até lá fumem bem tchau 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 tchau